Quantas coisas Quantos carros nessa rua vão passar Enquanto ela não chegar Quantos dias ainda vou esperar E quantas estrelas eu vou tentar contar Quantas luzes na cidade vão se apagar Enquanto ela não chegar Eu tenho andado tão sozinho Que eu nem sei No que acreditar E a paz que busco agora Nem a dor vai me negar Não deixe o sol morrer Errar é aprender Viver é deixar viver Não deixe o sol morrer Errar é aprender Viver é deixar viver Quantas besteiras eu ainda vou pensar E quantos sonhos no tempo vão se esfarelar E quantas vezes eu vou me criticar Enquanto ela não chegar Eu tenho andado tão sozinho Que eu nem sei Não deixe o sol morrer Errar é aprender Errar é aprender Viver é deixar viver Não deixe o sol morrer Não deixe o sol morrer Errar é aprender Não deixe o sol morrer Errar é aprender Viver é deixar É deixar É deixar viver É deixar viver É deixar viver Não deixe o sol morrer Errar é aprender Não deixe o sol morrer Não deixe o sol morrer Errar é aprender Não deixe o sol morrer Errar é aprender Viver é deixar viver Um, 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 um